A justiça determinou que deve continuar presa a mulher que atropelou e matou o motociclista na AGO 537 em Senador Canedo, isso no último domingo. A família, claro, pede justiça. Ao ter a prisão em flagrante convertida para preventiva, a professora Elaine Chagas Cardoso, de 45 anos, chorou ao ouvir a decisão do juiz Diego Borges durante a audiência de custódia. Então, trata-se do auto de prisão em flagrante de Elaine Chagas Cardoso, pela prática em tese do crime previsto no artigo 302, parágrafo 3º do Código de Trânsito Brasileiro, pelos vídeos que circulam nas redes sociais, houve a colisão frontal com a moto dirigida pela vítima e também após o fato, a custodiada foi flagrada, ainda fazendo uso de bebidas alcoólicas, logo após o fato, logo após o falecimento da vítima. Então, desse modo, por se tratar de uma pessoa com nível de escolaridade alto, curso superior completo, por ser professora, ela tinha plena consciência de que o uso de bebidas alcoólicas com medicação para os seus transtornos psiquiátricos O juiz da segunda vara criminal de Senador Canedo decidiu seguir o pedido do Ministério Público, que alertou a gravidade do acidente que matou o árbitro de futebol, Edivaldo Marinho, de 49 anos. Primeiro, pela extrema gravidade dos fatos, já que uma vida foi perdida de uma forma, por uma conduta gravosa. Além disso, houve uma enorme repercussão, como não poderia deixar de ser, neste caso, na imprensa local e estadual, com notícias em diversos veículos de comunicação, o que não é apenas esse motivo, mas é um motivo extra, que, ao nosso ver, a eventual liberdade terminaria por abalar a ordem pública, pelo menos neste primeiro momento, em que os fatos acabaram de acontecer. Antes de determinar a prisão preventiva, o juiz ouviu as alegações da defesa sobre os tratamentos psiquiátricos, alegados que a Elaine faz. Eu estou internada. Só está internada, mas você não sai da clínica. A clínica me concedeu a missão de terapêutica. Eu saí na quinta semana e deveria ter retornado o olho de marinho. E ela mesmo contou quais os transtornos e doenças que foi diagnosticada. Eu faço tratamento desde 2007, de depressão, transtorno de humor, bipolaridade, ansiedade, crise de burnout. E, de 2007 até hoje, eu venho alternando de internações e liberações. Ah, certo. Eu estou chamando um total de seis internações nesse período. Para que a mulher não fique sem o tratamento necessário, a justiça solicitou que o presídio forneça todos os remédios necessários, enquanto ela estiver atrás das grades. Elaine será investigada pelo crime de homicídio culposo com agravante por dirigir embriagada. Se for condenada, pode pegar de cinco a oito anos de prisão, além de ter o direito de dirigir suspenso ou proibido. Esse novo vídeo, que circula nas redes sociais, choca ao mostrar a professora de português sentada no banco do carro, com uma garrafa de cerveja na mão, minutos depois de bater e matar Edivaldo Marinho, de 49 anos. Repare que, mesmo depois de falar que o acidente não teria sido proposital, ela volta a beber. A embriaguez de Elaine foi comprovada com o teste do bafômetro, que acusou 0,79 miligramas por litro de ar expelido. Segundo testemunhas, ela só não fugiu do local porque outros motoristas pararam para ver o que havia acontecido e barraram a mulher. O acidente aconteceu no domingo, ao meio-dia, no quilômetro 3, da GO 537, no Jardim das Oliveiras, em Senador Canedo. Câmeras de segurança gravaram o exato momento em que o carro de Elaine invade a pista contrária e bate na moto dirigida por Edivaldo. Ele estava indo apitar dois jogos de futebol. De repente eu recebo a notícia do meu primo, me falando que ele tinha sido atropelado, só que a gente não estava entendendo a gravidade e os fatos realmente do que tinha acontecido. E eu cheguei lá na hora. Ele estava lá no chão, coberto de papelão, mas na hora que o ML pegou ele, que a gente viu, estava tudo arrebentado. Ela já não estava mais lá, a condutora do outro veículo. E a gente foi sabendo do que aconteceu e daí para cá foi só pesadelo. Edivaldo também era enfermeiro, mas largou a carreira para cuidar da mãe, que agora chora e pede justiça pela morte do filho. Ele abriu tudo de coisa da vida dele, largou o apartamento dele para vir ficar comigo, que nessa casinha é um nível de que o senhor está vendo aqui. Mas meu filho, não é quem morreu, meu filho, mas uma pessoa muito boa, uma pessoa de Deus. Uma pessoa, uma pessoa é Deus mesmo. E uma pessoa muito querida na comunidade também. A gente viu diversas mensagens aí lamentando a morte do Edivaldo. Agora, você reparou na fala do juiz Diego Borges? O que ele disse? Uma professora, nível superior, completo, ela assumiu o risco. Ela tinha a plena capacidade e entendimento de saber que se ela misturasse álcool com remédio, já estava errado aí. Pegando no volante, então, dirigindo embriagada e fazendo uso de remédio controlado, ela tinha essa capacidade de entendimento de que ela estava assumindo o risco, inclusive, de matar. E foi o que ela fez. Matou um homem que cuidava da família, um homem querido por todo mundo, qualquer pessoa que fosse, né, gente? Ela assumiu esse risco e tem que pagar pelo preço.